Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal voado Puxindo de boa Quando eu pedi pra Deus alguém Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Reinas de Deus é potência Escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu beijo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Essa é a seresta do HC 6.0 Quem me aguentar, meu filho Visto, ó Vá, vá Ontem saímos de novo E ela tava emburrada Com a cara fechada Tinha um casal voado Curtindo de boa Quando eu pedi pra Deus Eu pedi esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Vou com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu beijo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga, briga, briga Briga, briga, briga Com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Isso fica mais claro Todo casal que eu beijo Bem bisudo, tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga, briga, briga Briga, briga, briga Prinha já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Aqui a sofrência é garantida, Lupi Segue com o corte, tá apaixonando seu coração